Bom dia, senhor presidente, bom dia, membros da mesa diretora, nobres colegas, membros da sociedade civil aqui presente, jornalistas. Presidente, eu indico, tem uma indicação aqui para a AGESU e para a CELOG, eu indico a mesa, observadas as disposições regimentais e após ouvido o douto plenário, que seja encaminhado o expediente desse poder ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos, AGESU, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, CELOG, solicitando a pavimentação do trecho da rodovia da MS-040 entre Brasilândia e Santa Rita do Pardo. E a justificativa, que trata-se de um pleito encaminhado pelos produtores rurais da região, que produzem cana e eucalipto para a fabricação de celulose, além da atividade pecuária. O atendimento da presente demanda de suma importância para o escoamento da produção de forma segura e célere, auxiliando o desenvolvimento econômico e social da região. Trata-se de um trecho de 92 quilômetros, atualmente sem qualquer pavimentação ou manutenção, que justifica a intervenção do Poder Público Estadual. Essa, presidente, é mais uma das iniciativas que, na realidade, tem que ser inserida dentro de um plano mais amplo, porque, de fato, nós temos uma série de estradas que ainda precisam de pavimentação no nosso Estado e, de repente, seria o momento, iniciado um novo governo, que nós tivéssemos partilhado poder executivo e poder legislativo de um conjunto de iniciativas para um plano de pavimentação e com a destinação desses quase 2 bilhões de reais que hoje nós temos do Fundersul. Quero dizer da minha satisfação, estive com o secretário Hélio Pelufo recentemente, muito bem recebido e satisfação com o nível em que esse novo secretário quer imprimir a pasta, com uma visão moderna, uma visão de logística e que eu tenho certeza absoluta que vai engrandecer o Mato Grosso do Sul. Um dos temas que essa Casa precisa tratar também, deputado Paulo, é com relação à BR-262 e à 163, que naturalmente seria a cargo do poder da União, da União Federal, fazer a relicitação e rever esses contratos, mas com o novo marco das rodovias, nós temos sim o poder do Mato Grosso do Sul, se tornar ele o licitante e assumir as rédeas do destino dessas duas principais vias artérias que cortam e são estruturais no Mato Grosso do Sul. Então, esse é um tema central. O governador Riedel elegeu esse tema como vital do seu governo na parte da infraestrutura. Nós temos toda uma articulação que nós precisamos fazer com a AGU, com o governo federal. Inclusive, esse foi objeto dos pleitos do governador Eduardo Riedel ao presidente da República e acho que está correta a colocação. E, naturalmente, essa Casa vai ter que intervir nesse tema também, contribuindo. E, se for necessária autorização legislativa para essa nova licitação, nós temos que entrar de cabeça e fazer uma discussão altiva à altura do Mato Grosso do Sul. Eu, deputado Pedro Oceano Neto, quero, juntamente com outros pares, fazer parte dessa discussão. São essas as nossas considerações, presidente. Muito obrigado. Obrigado.